A pergunta dela é o seguinte, suspenderam a aplicação da vacina de Oxford na Espanha, suspenderam em vários países da Europa. É para a gente se preocupar? Isso foi uma decisão extremamente equivocada dos governos europeus, extremamente equivocada. O que aconteceu lá na Europa? A vacina de Oxford, a AstraZeneca Oxford, está sendo administrada em vários países do mundo. Já foram administradas 17 milhões de doses. E nessas 17 milhões de doses, foi observado que 37 pessoas tiveram trombose. E aí pararam de vacinar, por conta desses 37 episódios de trombose. 37 episódios de trombose em 17 milhões de pessoas, é basicamente o mesmo número de trombose que você vai ter em qualquer 17 milhões de pessoas. Não existe, estatisticamente, um aumento do número de trombose em quem toma vacina e quem não toma, por controle populacional. Então, primeira coisa, estatisticamente não faz sentido você parar a vacina por conta disso. Segundo, não tem racional biológico. A vacina não tem nenhum mecanismo biológico conhecido que cause o aumento de trombose. E foi trombose, não foi morte. Vamos então agora... Então, ponto. Uma decisão equivocada. Não existe nenhum mecanismo biológico que te comprove que a vacina causa o aumento de trombose. Segundo, 37 pessoas em 17 milhões. É basicamente o mesmo número que você teria em qualquer 17 milhões de pessoas ao longo de 4 meses que a gente está vacinando na Europa. 37 episódios de trombose em 4 meses em 17 milhões de pessoas. Uma decisão equivocada. Certamente uma decisão equivocada. Não existia nenhum motivo para parar isso. Não tinha nem que ser contabilizado esse tipo de coisa, porque não é uma... Tinha que ser contabilizado pela autoridade de saúde, mas não pelos governos, porque não foi isso. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Supondo que a vacina causou 37 episódios de trombose. Essas pessoas morreram? Não. Possivelmente essas pessoas não morreram. Vamos supor que... Vamos botar aí. 1% morre. 10% morre. Então, 37. 3 pessoas morreram. Você aplicou 17 milhões de doses. 3 pessoas morreram por conta da vacina. Vamos fazer o cálculo na população brasileira. Se você... A gente tem 250 milhões, né? São 3 pessoas que morrem a cada 17 milhões. Vezes 10. 170 milhões de vacinas. 30 pessoas morrem. Se for 250 milhões, vão morrer 50 pessoas por causa da vacina. Vamos supor que seja isso. Não é isso, tá? Mas vamos supor que morram 50 pessoas depois que você aplicar a vacina no Brasil. Hoje, no dia 16 de março de 2021, morreram 2.800 mil pessoas em 24 horas por causa de... De coronavírus. De infecção pelo coronavírus. Então, vamos supor que você seja ministro da saúde. E te peço a seguinte... Faço a seguinte pergunta. Você vai aplicar uma vacina na sua população que vai causar a morte de 50 pessoas? Ou você vai deixar o coronavírus sem vacina e vão morrer 2.800 pessoas por dia? Então, em termos de saúde pública, a questão nem se coloca. Nem se coloca. É óbvio que a vacina vai trazer mais benefício do que benefício para a população. Isso se fosse verdade que a vacina causa trombose. E se fosse verdade que ia morrer esse número de pessoas. Porque até esse momento não tem nenhuma evidência, zero evidência de que a vacina causa isso. Então, uma decisão absolutamente equivocada. Isso vai matar gente. Certamente vão morrer pessoas por conta dessa decisão. Está errado isso. Errado. Eu espero que logo a Europa retome a vacinação com a vacina de Oxford. E que todas as pessoas tomem a vacina o mais rápido possível. Porque essa decisão está equivocada. Está errada. Está matando gente isso. Saúde pública é um negócio extremamente complicado. Não dá para a gente brincar. Sabe? Você errou um negócio desse, você mata 150 pessoas. 500 pessoas, 500, tá? Até mais.